Nesse vídeo, vou te passar como é possível fazer a bateria do seu celular começar a durar mais ainda hoje mesmo. Lembrando, pessoal, que esta é a parte 2 sobre o assunto. Caso não tenha visto a parte 1, corre lá no canal para conseguir acessar, beleza? Você sabia que mesmo com a tela do seu celular desligada, ela pode estar consumindo bateria? Pois é, e hoje quero te passar todas as possibilidades para que ela dure mais. Então, fique até o final do vídeo para não perder nenhuma, beleza? Lembrando, pessoal, que se gostarem desse vídeo, não se esquece, deixa aquele like e se inscreve no canal caso queira receber novos vídeos como este. Uma das coisas que mais consomem a bateria são as funções habilitadas. Se vocês estão usando, beleza, elas estão ali para isso mesmo. Mas caso não esteja, veja agora quais delas devem ser desabilitadas. A primeira, que consome energia demais do seu celular, é o Wi-Fi ou os dados móveis. Você sabia que mesmo com o Wi-Fi desligado, ele pode estar gastando energia? Pois é, fique então até o final do vídeo que te mostro como evitar este problema, beleza? Então, como eu dizia, se vocês têm algum local que não vai poder ou precisar utilizar a internet, desabilite esta função. Ah, e o Wi-Fi ainda tem um detalhe. Caso você esteja em algum local que o seu Wi-Fi esteja habilitado e você não tenha rede, o seu celular fica ali procurando uma nova rede o tempo todo. E essa procura constante vai gastar mais energia também. Outro também que está entre os campeões de consumo é o GPS. Então, se você não está precisando se localizar para algum lugar ou ser localizado, desabilite esta função que isto vai prolongar a bateria do seu celular. As notificações é o outro bilão da bateria. Aplicativos como Facebook, Instagram e WhatsApp ficam trabalhando em segundo plano. Então, eles ficam ali vibrando, acendendo a tela e dependendo do celular, fica também aquela luzinha piscando, mostrando que chegou alguma nova notificação. Então, se preferir, desabilite esta função também, beleza? E por fim, mas não menos importante, o grito da tela. Se você está em algum local um pouco mais escuro, diminui o grito da tela. Além de você não ficar forçando a sua vista, ela também vai dar mais um tempo para você conseguir utilizar a sua bateria. E como prometido, vou te mostrar aqui na tela do meu celular como evitar que mesmo que o Wi-Fi esteja desabilitado, ele não consuma a sua bateria. O celular que eu estou aqui utilizando é um Zenfone da Asus. O seu celular pode ser um outro, mas não vai mudar muito a forma de conseguir encontrar. Olha só, na parte superior da tela, você arrasta para baixo. Vai ter algumas especificações do seu celular. Aqui no meu, já vem aparecendo o símbolo do Wi-Fi. Eu já vou clicar nele e ele vai desabilitar o Wi-Fi. Só que como eu disse, isso aqui não é tudo que deve ser feito. Você precisa segurar o seu dedo no símbolo do Wi-Fi. Ele vai abrir a área da configuração do seu Wi-Fi. Aqui para mim, eu ainda vou ter que vir nesta área dos três pontos, que é para conseguir entrar no Wi-Fi avançado. Se tiver uma outra forma de utilizar o Wi-Fi, clicar no Wi-Fi avançado, você clica nela. Agora que no Wi-Fi avançado, vem essa área que eu estava lhe dizendo. Olha só, manter o Wi-Fi durante na atividade. Aqui no meu, já veio de fábrica nunca, mas às vezes o seu pode estar no sempre ou somente quando conectado. Às vezes a frase pode mudar um pouco, mas não vai fugir muito disso. Você clica então em nunca e pronto. Agora sim, mesmo com o Wi-Fi desabilitado e com essa função desabilitada, agora realmente não vai ter mais problema de estar consumindo a sua energia. E aí, conhece outras maneiras de fazer a bateria durar mais? Deixe aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!